Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso 30 dias sem bagunça E no vídeo de hoje eu tenho uma pergunta pra fazer Você já começou a destralhar a tua casa? Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, seja bem-vinda Clica aqui no botão se tá vermelho E já clica na sineta pra você receber todas as notificações Quando sobe vídeo novo nesse canal Fim de ano a gente pensa o que? Na faxina, né? No faxinão de fim de ano Aí a gente manda pintar a casa, a gente lava as cortinas Manda lavar os tapetes, o sofá, o colchão E daí já lava as roupas de cama pra receber a família, né? Tipo os parentes, as visitas Mas você já pensou que no meio desse faxinão Não é somente a limpeza e sim o destralhar da casa? Porque durante o ano a gente vai acumulando coisas O 30 dias do ano passado de 2018 Eu fiz 30 dias de destralhar a casa Sim, de doar coisas, de jogar coisas fora Porque um ano, gente, é suficiente pra gente acumular muita coisa dentro da nossa casa Papel, roupa, sapato, tudo aquilo que você não usa Lixo, coisas das crianças que não servem mais Coisas que você pode tá doando Até mesmo utensílios domésticos Porque durante o ano você foi comprando Aí eu comprei um jogo de talhar novo Eu comprei utensílios novos, panelas novas E as coisas velhas, o que você fez? Você já tirou do armário, já doou Ou tá lá, você só colocou o novo na frente E o velho ficou pra trás Acumulando, juntando bagunça Juntando pó E o que? Você perdendo espaço e tempo na tua vida Por que tempo, Cris? Porque sim, quanto mais acumulado tiver o teu guarda-roupa Tua cozinha, tua casa Mais tempo você vai demorar pra achar aquilo que você quer Por que? Porque tem muita coisa, muita informação Então a minha dica é Comece organizando pelos guarda-roupas, pelas gavetas Você foi fazer o faxinão no quarto, né? Pra tirar tudo, pra limpar tudo Aproveita e pega a sua família Chama todo mundo Eu já fiz um vídeo aqui no começo dos 30 dias De como você organizar o guarda-roupa com o seu marido e com o seu filho Porque a parte deles Eles tem que também doar as coisas que eles não usam mais E só eles vão saber Se aquela camiseta não agrada mais Aquele short não serve Aquele sapato ele não quer mais usar Então eles vão saber fazer tudo isso E a sua parte você também vai saber o que você vai doar Se você não usou aquela blusinha por um ano Você não vai usar mais Então doa Vende Vende nessas coisas de Facebook Esses grupos de Facebook Enfim Pra você ganhar um dinheirinho extra Talvez agora pro fim do ano Aproveita também pra fazer isso no banheiro Na cozinha, na lavanderia Sei lá Aonde for Cada canto da sua casa Eu aposto que tem um pouquinho de acúmulo, né? Na papelada Aproveita agora o fim de ano Pra organizar as contas Nas pastinhas Tudo certinho Como eu já ensinei aqui E aproveita pra destralhar Pra jogar fora aquela papelada desnecessária Recicle as coisas que você tem aí na tua casa E o principal Doe Doe aquilo que não serve mais pra você Pode servir pra alguém Porque a gente sempre fala no fim do ano Que a gente fica mesmo com o coração mais aberto, né? Pra ajudar as pessoas E às vezes o ajudar Às vezes você não tem dinheiro pra ajudar aquela pessoa Mas você tem coisas na sua casa que você não usa mais Uma panela Você pode não querer usar mais essa panela Porque ela tá velha Mas pra outra pessoa pode ser muito útil Então Comece a pensar assim Olha pra tua casa E fala O que que eu preciso começar a destralhar? O que que tá mais te incomodando? E aí você faça uma lista das coisas que você tem E se prepare Se programe Pra agora Esse começo de dezembro Até dia 20 e poucos de dezembro Você tem aí quase 20 dias Pra você destralhar a tua casa E se você não saber nem por onde começar Eu vou deixar a playlist dos 30 dias sem bagunça do ano passado Aqui pra você assistir Tá aqui no box de informações Clica aqui nessa playlist Pra você assistir os vídeos Pra você pegar Tem vários vídeos legais lá Tá bom? Então é isso Não esquece do que? De me seguir nas redes sociais Porque lá eu tô mostrando meu faxinão de fim de ano No canal de rotinas Eu também tô mostrando o faxinão de fim de ano Assim mais detalhado E não esquece também de se inscrever nesse canal Clica aqui pra você se inscrever E clica aqui ó Na nossa playlist dos 30 dias Se você perdeu algum vídeo Clica aqui pra assistir agora Amo vocês Um beijo Fiquem com Deus Tchau